E ae, Chiafá! Trouxe flor e um vinho bom, afinei meu violão Tudo que tem é a canção, espero te fazer sorrir Pensei na declaração, planeja a situação Hoje a noite é nossa então, isso não acaba aqui Te olho e te sinto clamando O seu corpo implorando pra eu colocar Negar o desejo é mundano Já que errar é humano, vamo aproveitar Então vou se entregar aquilo que a gente sente Se você for minha nunca mais fica carente Pense, dance, dou my lady dance Vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Tão bom se entregar aquilo que a gente sente Se você for minha nunca mais fica carente Pense, dance, dou my lady dance Vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Trouxe flor e um vinho bom, afinei meu violão Tudo que tem é a canção, espero te fazer sorrir Pensei na declaração, planeja a situação Hoje a noite é nossa então, isso não acaba aqui Te olho e te sinto clamando Te olho e te sinto clamando O seu corpo implorando pra eu colocar Negar o desejo é mundano Já que errar é humano, vamo aproveitar Então vou se entregar aquilo que a gente sente Se você for minha nunca mais fica carente Pense, dance, dou my lady dance Vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Tão bom se entregar aquilo que a gente sente Se você for minha nunca mais fica carente Pense, dance, dou my lady dance Vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Eu vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Eu vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Eu vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Eu vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Eu vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Eu vou casar comigo em vida, já tá pra sempre Eu vou casar comigo em vida